José coloca seu plano em ação. Daqui a algumas horinhas meu filho já vai estar comigo. E Julinho cai direitinho nessa armadilha. Pronto, Pitico. Hoje a gente vai pra nossa casa nova. E nesta segunda, uma tá tarde. O Julinho não está no quarto dele? Eu procurei o Julinho pela casa toda e ele não está em lugar nenhum. A notícia chega como uma pompa. O Julinho fugiu. Pícara sonhadora. Pícara sonhadora.